Música Bem-vindo ao Passa Passa Rosa Hoje executaremos uma receita de mini estrúio que nada mais é que uma massa folhada recheada Música O primeiro passo é descongelar a massa Descongele somente o suficiente para ser utilizado 60 cm de massa rendem 18 unidades de folhadinhos O restante da massa devolva ao freezer para preservar o produto Não descongele a massa no forno micro-ondas nem nas proximidades de um fogão ligado Bom, vamos cortar a massa Corte a massa com o auxílio de um virocorte e uma régua culinária em retângulos de 12,5 x 6 cm A massa também pode ser cortada em círculos para formatos de meia lua ou quadrados para folhadinhos triangulares Depois de cortados os retângulos é hora de adicionar o recheio que deve estar frio e consistente colocando-o no meio do retângulo Música A massa folhada arosa possui sabor neutro e combina tanto com recheios doces quanto salgados resultando em uma maravilhosa variedade de pratos e sobremesas Depois que colocou o recheio pincele as bordas da massa com água para unir as superfícies Use um pincel bem macio e retire o excesso de água para não danificar a massa A forma de dobrar a massa folhada é muito importante Não podemos enrolá-la como um rocambole pois a parte interna da massa não terá espaço suficiente para folhar e ficará crua Feche o folhado apertando levemente as bordas Depois disso é necessário fazer os cortes para liberar o vapor Como toque final para folhados salgados pincele um ovo batido com um pouquinho de sal para dar um brilho especial depois de assado Ao ficar pronto use os recursos possíveis para deixar o seu prato além de saboroso mais bonito Folhados doces podem ser decorados com açúcar de confeiteiro polvilhado e melhor ainda, servidos com sorvete Aproveite e decore como quiser Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite!